Estamos aqui mais uma vez no programa Cantinho do Futsal, em especial aí, olha, seu gol, seu time, a sua torcida, você veio aqui no programa Cantinho do Futsal. O Daí, isso aí eu não consigo parar de falar, porque isso é verdadeiro, viu, Ney? Isso é verdadeiro. Seu gol, o Ney que gosta de fazer o gol aí, o Daí que gosta de ver os gols aí, não é, Daí? Com certeza. O Ney que também gosta de ver aquela equipe, aquela torcida maravilhosa, que estava lá torcendo nessa grande final aí. Foi grande número lá, nossa torcida. Merece um aplauso, torcida que chegou, determinou, soltou os fogos, soltou, só não soltaram o Rojão, porque ali é impróprio, né? Sim. Mas se deixasse, eles iam fazer uma bagunça lá ilegal, como fez dentro da quadra, né? Torceu bem, tanto que você vai ver as imagens aí da torcida, você vai ver aí o pré-jogo, você vai ver aí os M&M's e também vai ver aí a premiação aí do Carranca campeão aí da primeira Copa Tradição de Ouro, realizada lá no bairro Santa Terezinha, aqui em Santo André, que foi uma maravilha de Copa. Várias equipes grandiosas participou aí, vários jogadores também de alto nível participaram aí dessa primeira Copa aí. O Luizinho, o Nego lá também, o Nico, parabéns aí pra vocês aí, porque é de coração. Não só o programa Cantinho do Futsal está falando isso, mas que também todos os jogadores que participaram, e também todas as equipes que participaram, foi, deu aquele foto de um programa e de uma primeira realização de uma Copa que foi perfeita, Odaí. Concordo com você, é uma Copa muito bem feita, os times de alta qualidade, tem que paralisar o Guerreiros de Gaza, que foi uma equipe fortíssima, né, do Marcelinho, que eu tenho muito respeito. Foi um grande jogo, né, Nego? Jogo duro, jogo pegado. E agradecer ao Nico, ao Nego, né, que fez essa Copa aí, a premiação, os troféus, tudo muito bom, medalhas, muito bem o campeonato. O campeonato foi uma Copa maravilhosa, e o melhor de tudo foi que vocês foram lá e faturaram esse título da primeira Copa, e o Carranca, que tem pouco tempo de equipe, pouco tempo de dois anos, e já consegue aí uma competição, chegar numa final de uma competição forte. E você, Nego, você não jogou porque estava machucado, a namorada não deixou, a mulher falou que não era para participar, o que houve lá? Eu estava machucado, mas, como eu falei para o Odair, o nosso time tem uma qualidade que, independente de quem faltar, sendo o Thiago, sendo eu, sendo o Cafu, a gente consegue suprir. Isso, deixar bem claro que é o Odair que faz isso, é ele que corre atrás dos jogadores, montou esse time, esse time tem o mérito, eu gostaria de dar esse mérito todo para ele, não só para os jogadores, mas sim para ele, que faz a correria. Assim como nós, deixa a família em casa, vocês que estão lá acompanhando a Copa também, deixar esse mérito todo para ele, a equipe da Carranca é boa, devido a esse treinador que a gente tem. Agora, o jogador... Ganhar a faixa é a camisa 12, não é? Não é? Agora, o jogador também ajuda bastante, não é? A correria, mas dentro de quadro, o jogador... Alcindo, a minha maior alegria nessa equipe da Carranca é que a gente montou um time de homens, de responsáveis, e ao longo desses dois anos viraram amigos, né? Com a participação do Negro, que o Negro é um cara muito de grupo, o Thiago, todos eles, né? Então, só tenho que agradecer o grupo que, primeiramente a Deus, né? Mas o nosso grupo está muito fechado, muito de amigos, respeito, entendeu? E eu acho que uma equipe, qualquer equipe no mundo, se não tiver uma amizade, um respeito, assim, um correr pelo outro, não dá certo, né? E a Carranca está devagarzinho, cada vez mais, com essa fera aí que é o Negro, que é conhecidíssimo, né? E a gente vai cada vez acertando mais a Carranca. Agora, faturar aí uma Copa, a primeira Copa é invicto, né, Onel? Não é uma primeira Copa fácil, né? Uma primeira Copa muito difícil, com equipes que... Muita tradição, com equipes surpresas aí que deixou bem claro aí que na Copa Santo André vem forte, com o Guerreiro de Gaza, que muita gente não conhecia, hoje vai vir forte. Hoje vão passar a respeitar mais o Guerreiro de Gaza, a Carranca, que bateu em muitos times aí que era favorito, como o Capela, entre outros aí. Muito forte a Copa, diferente das Copas que a gente está acostumado a disputar, muito boa. Agora, Odair, a gente com o programa Cantinho do Futsal, que está aí há pouco tempo também, cinco meses aí de muitas alegrias e perfeição aí naquilo que a gente está fazendo, graças a Deus, está vindo muita gente aí acompanhando aí o nosso trabalho e a gente agradece essas pessoas que nos acompanham aí, de um monte, de coração, entendeu? E a gente aprendeu aí a ver que também existiam equipes aqui dentro de Santo André, não só dentro de Santo André, como na região do Grande ABC inteirinha, que tem um nome gigantesco, mas agora essas novas equipes estão chegando, estão mostrando que também tem capacidade. Embora tenha equipes aí que é fortíssima, assim como a de vocês aqui. Se tem vários jogadores que estão chegando agora e conseguem, vocês com pouco tempo de espaço, conseguiu reunir aí vários jogadores, uma diretoria que vai atrás, uma diretoria que corre atrás e que isso só tem a ajudar e o que ressalva é o título de campeão. Com certeza, com certeza. A carranca, a gente, eu te lembro que eu te falei, né, você sempre cobrava da gente entrar numa competição mais expressiva. Aí entramos na Copa de tradição e agora o nosso grande desafio é fazer uma boa campanha, né, nego, na Copa Santo André. E para isso a gente está se estruturando, né, e acho que está cada vez mais forte nesse nível. Mas é difícil, é difícil manter um time de alto nível, de fechar todo mundo, não perder jogador, né. Nessa Copa a gente já perdeu um jogador, né, mas a gente já repôs. E estamos na luta. Vamos ver o que vai dar na Copa Santo André. Oi, Odair, como que é um jogador? Eu sei que todos, que tem qualidade de jogador lá, todos querem jogar. Como que é você conversar com esse jogador? Entre das vezes, hoje o negro não está preparado para sair jogando, então eu vou entrar com uma outra equipe. Como que é? Eles aceitam isso facilmente? Alcindo, eu vou te falar, no começo foi difícil, entendeu? Mas é o que eu te falei, depois a amizade, o respeito que eles se deram uns pelos outros lá, hoje fica muito mais fácil a colaboração dos jogadores, né. Então, o companheirismo, e eu já fechei com eles, eu gosto de jogar com dois quartetos, entendeu? Então, são oito caras, no máximo dez que eu ponho no meu time, então esse quarteto tem que acertar e tem que jogar bola. Então, eu procuro dividir mais ou menos esse tempo, né, mas sempre quando um jogador erra alguma coisa, a gente não vai criticar o cara, vai falar um monte, a gente tenta que a equipe traga esse cara para nós de novo e volte a jogar bola, né. porque futebol é isso, se você, e ainda mais a gente como diretor, porque eu sou técnico do time, se eu ficar falando besteira para qualquer jogador, meu, desune tudo. Eu não posso fazer isso porque nenhum deles merece esse tipo de atitude, são todos guerreiros, estão todos unidos, a festa da gente no Sábado foi muito bacana. É, você falou que está até rouco aí. É, a festa é muito demais, assim. É, sempre é demais. Muita bebida, né, mas isso é bom porque isso aí, a gente acaba esquecendo porque é complicado, né, Odair? Você, essa Copa aí durou quanto tempo? Um mês e meio, dois meses? Dois meses, dois meses. Dois meses de Copa e a preocupação de estar lá na quarta ou na terça para poder fazer uma vitória, para poder buscar jogador, isso é meio complicado. Então, chega na hora que você foi campeão, é o momento certinho de você chegar lá e relaxar. Sim, relaxar, isso mesmo, relaxar. Depois que é campeão aí fica tudo mais fácil, mas que nem a minha maior atenção, porque eu acompanhei a equipe do Guerreiros de Gaza desde o começo e ainda até comentei com o Marcelinho, falei, Marcelinho, eu vi sua equipe jogar e vai dar trabalho nesse campeão. Primeiro jogo ele já tinha falado. E quando foi para a final com a gente, a gente sabe do potencial da equipe dele, né? Então, eu alertei o pessoal, falei, ó, meu amigo, se a gente não jogar bola... É, eu preciso pedir uma licença para vocês agora, vamos lá ver agora, agora em especial, aí o VT do pré-jogo, do pré-jogo entre Carranca e a equipe do Guerreiros de Gaza. Já voltamos. Alô, amigos do programa Cantinho do Futsal. É hoje, é hoje a grande final aí da Copa Tradição de Ouro. E daqui a pouquinho, lá na quadra aqui do Tradição, você vai ver aí em especial essa grande final da Copa Tradição de Ouro entre as equipes Carranca e também a equipe do Guerreiros de Gaza. Vamos dar uma olhada agora aí nos troféus que muito provavelmente os jogadores vão receber aí, ó. Você está vendo aí as medalhas, em especial aí nas imagens do Alex Rupp, os troféus aí para o campeão, para o vice-campeão desta grande Copa Tradição. Estamos aqui com o Odair e também com o Marcelinho, dois técnicos monstros que chegam nessa grande final. Eu sei que eu não vou perguntar para vocês quem vai ser campeão, mas com certeza a equipe de vocês vão sair preparada para poder fazer essa grande final. Odair. Ah, com certeza, né? Vai ser um jogo duro, a festa está armada aí, ó. Todo mundo, meu parceiro aqui, Marcelinho, desejo de boa sorte, porque apesar da competição, a nossa amizade é que prevalece, né, na Copa Tradição. Mas eu espero que a Carranca ganhe, né, Alisson? Nós esperamos, Marcelinho, um bom jogo e olha, nós queremos ver gol! Exatamente, acho que são duas equipes muito qualificadas, acho que quem vai ganhar é o público, que veio assistir vai ser um grande jogo. Parabenizar aí a organização do campeonato por essa festa ali, a gente já teve a oportunidade de ver a premiação ali fora e o pessoal está de parabéns. E logo após a final aí, a equipe que se encontrar melhor dentro da quadra aí vai ganhar, se for o Gaza, se for o Carranca, a gente está de parabéns por ter chegado nessa final. E amizade acima de tudo, e acabar o jogo a gente vai curtir o samba da pôr. É isso aí, Marcelinho! É isso aí! Forte abraço para vocês e olha, boa sorte aí! É isso aí! Aí está aí a torcida, a torcida do Carranca, que já vem fazendo aí a festa, a festa, para começar aí esse grande jogo entre Carranca e a equipe do Guerreiros Gaza. Pessoal, todo à vontade aí, toda à vontade para poder receber o time do coração. Ô, Tião, como que vai ser? Como que vai ser essa grande final hoje, Tião? Ah, não é esperamos por esse dia aí, né, meu? E hoje todo mundo está à vontade aí e só quero fé, só quero ser campeão, sair daqui campeão. É, o Guerreiros Gaza também vem forte, o Carranca também vem forte, um time de primeira e um grande jogo. Vai respeitando, né? Respeitando o adversário, mas o time é Carranca de Sud, vai para cima, vai para cima. Ô, louco, bicho! É isso aí! Falamos aqui com o torcedor, torcedor aí do Carranca. Olha a festa maravilhosa da torcida do Carranca. Fogos, fumaça, tudo numa boa para poder fazer esse time aí ser campeão aqui na quadra do Tradição de Ouro em Santo André e olha, na quadra mais populada daqui. E tem mais, hein? O Carranca vem forte, hein? Estamos aqui com os árbitros Leandro e Danilo, mais uma grande final e a torcida está aí. Como que é participar aí de um grande evento desse apitando o jogo? É, a gente sabe que torcida ela fica do lado de fora, né? Ela não vai influenciar com barulho com essas coisas, elas estão no direito dela de torcer. O grande jogo mesmo vai ser dentro de quadra. Esse vai ser o melhor espetáculo e nós vamos procurar passar desapercebido. Nosso papel aqui é aparecer o menos possível. E agora como que é? Você comandando aí dez jogadores dentro de quadra, um homem apita, um homem faz a lei. Aí é a parte que a gente faz nosso trabalho e eles fazem o trabalho deles que é jogar. A gente tem que comandar para sair o menos de falta possível. Eles têm que jogar, fazer os gols e a torcida fazer a parte dela sem intervir no nosso trabalho. Valeu, valeu. Olha, boa sorte para vocês aí. Bom jogo. Obrigado, amigo. Boa sorte para vocês também. Bom trabalho para vocês também. Aí você está vendo aí a equipe do Guerreiros Gaza, do grande Marcelinho, o grande amigo, a equipe que chegou aí com grandes méritos nessa grande final aí. Voltamos aí, olha. o Daí, aquela torcida ali. Aquela torcida é tudo de bom. Nós entrevistamos lá o João, o João que é um torcedor aí da carranca, ele preocupado. Falei com ele, como que vai ser? Olha, a gente tem que, a gente tem que respeitar aí a equipe do Guerreiros, que vem forte. Entendeu? Então, eles respeitaram, falaram para o Sininho, eu tenho que respeitar. Embora a equipe do carranca é muito forte, mas o torcedor, respeitando, não é mole? Mas comércio, né? Respeitando comércio, muito abduto. Guerreiros Gaza merece isso, não é o que mostrou no campeonato. Mas o nosso torcedor, ele é empolgante, ele é fanático. Então, que nem a gente chegou lá na festa no sábado, torcida, você se empolga, né? Porque vai todo mundo, vai todo mundo assistir, família, vai criança, vai velho, vai novinho, na esposa, esposa, todo mundo. E é legal isso aí, o respeito, né? O time adversário. Respeito é bom, porque o bom, o time já é bom. Ainda quando você entra com aquela capacidade de também respeitar e só jogar bola. Só jogar bola. Só jogar bola. Incentivo também. Incentivo. E o que eles fizeram lá, essa torcida fizeram lá, soltaram fogos. Foi uma coisa de louco, a gente ficou bastante contente em ter participado desta Copa aí, maravilhosa, entre amigos, entre jogadores e também esses torcedores aí do Carranca, que fez uma festa maravilhosa lá. Valeu, hein? Valeu, hein, torcedores. E o mais importante é que não houve nenhuma confusão, né? O Daí, o Romulo. Sim, isso é o que mais ressalta a Varza, né? Não tem nenhuma confusão, tá todo mundo ali, um parabenizando o outro, assim como hoje a gente tá aqui, o pessoal do Gaza parabenizou a gente, assim como nós vamos parabenizar ele. E o mais bonito também, na minha opinião, é a matéria, né? Porque o salão, ele é sempre jogado de canto, hoje em dia. Hoje em dia, todo mundo olha pro campo e vai em todos os lugares. O salão, ele sempre é jogado de canto. E vocês estão trazendo essa incentivação pros jogadores também, porque o cantinho, ele vai mostrando, às vezes você tá lá em outro lugar, em outra região, zona sul, zona oeste, e estão falando, pô, legal lá o cantinho do futsal, pô, legal. E sempre os jogadores estão se dedicando mais pra quê? Pra um dia receber o convite de estar aqui. Eu sei que a vontade do cantinho é trazer todos os atletas de futsal aqui, mas devagarzinho vai trazendo. Então, isso também é um incentivo muito grande. E o futebol é assim, sem briga, é mais bonito. Bem mais bonito, bem o futebol bem jogado, futebol arte. Eu vou te falar uma verdade, aquele Thiago. Monstro. Monstro. Sacanagem. O Denis, monstro, que golaço que você fez, Denis. Era pra você estar aqui hoje. Não sei o que aconteceu aí, você falou pra mim que vinha. Trabalhando. Trabalhando, então é importante trabalhar. Mas, aquela caixa que você colocou lá, aquela lá já vai ficar lá, vamos eternizar ela em vários jogos que a gente, várias vinheta, a gente vai botar esse golaço que você fez aí. Embora o goleiro Marcelo também do Guerreiros. Monstro. Monstro. Eu achei os dois goleiros da partida. E o Marcelinho escondendo o olho. Monstro. Falou que estava sem goleiro. Ele falou que estava sem goleiro. E o Zé, se você não sabe, é o seu irmão do Gleison, que está no time do Falcão. É isso mesmo. No time do Falcão. Muito bom jogador. O Denis, que eu achava que ele não tinha essa capacidade de jogar na linha, fazer os toques de bola, chutar de longe. Talvez, eu nunca vi isso nele, até falei isso para ele, eu nunca vi. Mas, infelizmente, ele acertou. Antes de eu perguntar a ele, antes de eu perguntar a ele, ele foi lá e acertou uma bola naquela lá, que foi lá no ângulo. Na coruja. Mas é a qualidade do Denis, o chute. Ele é muito, chuta bem demais. é que teve partidas que ele entrou no segundo tempo, jogava o Gé, a gente faz um revezamento de goleiros. Mas ele, fora a qualidade dele, ele está muito bem, o forte dele é o chute, chuta mesmo. Forte, eu não tinha visto isso nele, não, sinceramente. Eu não tinha visto, achava que ele era um goleiro só debaixo dos paus ali, e bola vendo lá, ele faz boas defeitos, tanto que ele salvou vocês aí, não teve um jogo aí que ele ensinaram a ele. Contra o Capela, que o Costa fez o gol, que eles fizeram o goleiro linha. Fechou o gol naquele dia lá. Engraçado que naquele dia ele fechou o gol, quando foi lá na Copa Tamor, e coitadinho, estava lá dentro lá. É verdade. Não ajudou muito ele, não. É, a equipe de tudo a muito. É verdade. Hoje ele falou assim para mim, Sininho, ontem eu fechei o gol, mas hoje eu não consegui. Não vai dar não. Hoje eu não consegui fechar, não. Mas ele é um baita de um goleiro, ele vai ver esse golaço que ele fez aí, o Marcelo também vai ver esse golaço que eles fizeram, e olha, está de parabéns aí. O Thiago, jogador monstro, o Denis, além de ser um, foi monstro dentro dessa partida aí na final, foi o goleiro menos, o azado, não foi? Ganhou o treinfo de menino do Denis, merecidamente, né? Eu acho que foi muito bem. Muito bom o goleiro. Bom, vamos pedir mais um espacinho aí, mais um espacinho aí, e vamos lá ver aí o VTzão do jogo, hein? Entre Carranca e a equipe do Guerreiros Gaza, que olha, foi um jogão. Isso você vai ver agora, daqui a pouquinho nós voltamos. Alô, amigos do programa Cantinho do Futsal. Hoje, em especial, uma quinta-feira, onde aconteceu uma grande decisão aqui entre Guerreiros Gaza e a equipe do Carranca, que venceu espetacularmente, a equipe do Guerreiros, por 6x3, Alex. Um jogão de bola. Alcino Oliveira, você, amigos, ligado no Cantinho do Futsal, mais uma vez, a equipe aqui preparada, à disposição de vocês, que tem nos acompanhado, todas as nossas atividades. Sininho, chegamos ao final de mais uma competição, né? Tradição de ouro, está de parabéns o Luizinho, o Nego, o Lico, pela organização, o pessoal tem comparecido, tem respeitado, só bola, dentro de quadra, nenhuma confusão. Nenhuma. E mais uma final aí, está de parabéns aí o pessoal do, está de parabéns aí o Carranca, o Aldair, Tiago também, que foi, fala real, foi um pouco superior ao time do Marcelinho, do Guerreiro Gaza. Então, de parabéns. E é isso aí, é um movimento na cidade, é um movimento nos bairros, e a gente trazendo o que há de melhor do Futsal do ABC para vocês. Com certeza, um jogão de bola com 9 gols espetaculares, dois goleiros espetaculares, o goleiro Marcelo, o goleiro Denis, que fez aí grandes jogadas, e olha, uma final, uma decisão de gente grande, o Alex. E que mais uma vez, prevaleceu também, os goleiros, cada um fez um gol, numa final, cada goleiro fez o seu gol, e se deixasse lá, o rapaz do Guerreiro Gaza, entrar com bola e tudo, no próximo gol ali, em cima da linha, não deu certo. Mas é isso aí, Sininho. Valeu. Obrigado. Do meu lado esquerdo, você está vendo aí a Carranca. do meu lado direito, o Guerreiros Gaza, que vai fazer essa grande final, e a torcida do Carranca, toda, toda contente, toda, toda feliz, esperando aí, uma grande vitória, da sua equipe. Felipe dispara um chute, para marcar, 1 a 0, Guerreiros Gaza. Futebol de Salão, é aqui no programa Cantinho do Futsal. Olha lá, olha lá. Mais um grande chute, da equipe, do Guerreiros Gaza. Cafu. Cafu é o nome do gol. Ele faz o jibre, e chuta, para marcar o gol de empate. Agora, tudo igual, aqui. Guerreiros Gaza, um. Carranca, também, um. E a torcida, em cima. Golaço, golaço, golaço. Marcelo, ajeita, e bate de longe, para marcar aí, o segundo gol, da equipe, do Guerreiros. Agora, Guerreiros, dois. Carranca, um. Jogão de bola. Não deu tempo, nem de comemorar. Tiago vai lá, e empata o jogo, novamente. É, jogão de bola, alemão. Jogão de bola, Carranca. Depois, vai ter aí, a premiação, e mais um grande pagode, lá fora, que a torcida vai chegar, para poder ver, esse grande pagodão aí. E olha, vai ficar de boa aí, né, alemão? Não, vou ficar aí, vou assistir o jogo, A gente sempre é bom, uma festinha, né? Olha lá! Eu quero ver gol, alemão, eu quero ver gol, eu quero ver gol. Tiago, que faz aí o terceiro gol, e o gol da virada. Jogão de bola, meu querido, aqui, é cantinho do futsal, onde tudo acontece. Tênis, precioso tênis, precioso tênis, goleiro, e aí ele dispara um chute, e marca! Jogão de bola! Messias vai lá e faz o terceiro gol, depois de uma grande falha, da equipe do Carranca. Vamos para o segundo tempo, do jogão de bola. Dênis novamente, Dênis dispara um chute de longe, e faz com que o goleiro Marcelo, faz boa defesa. Dênis! Aí é lá a torcida! Aí é lá a torcida do Carranca! Xixaba, espaço e chuta de longe! Horácio toca para Tiago, que faz aí o quinto gol, da equipe do Carranca! Tiago que marca também aí o seu terceiro gol, espetacular Tiago! Três gols numa decisão, não é para qualquer um não? Não é não, é só para quem manja mesmo. Para quem manja, porque a quadra é uma quadra pequena, e consequentemente, é difícil jogar, porque a quadra é pequena, e o jogador tem que estar muito esperto, mas para marcar três gols, numa grande final dessa série é muito, tem que ser fera! É verdade, tem que ser fera, porque o jogo é rápido, e se você quer vacina, você toma gol. Se você quer vacina, você faz gol também, então tem que aproveitar a chance, tem que ser rápido. Isso! A equipe do Carranca, cinco a três! Quase, quase! Felipe vai fazendo um golaço! A bola bate na trave, numa bola perdida praticamente. Tiago, perigoso, Tiago! Tiago, perigoso! Ele é perigoso! Mais um gol do Tiago! Carranca, seis! Guerreiros, gás a três! Tiago, quatro vezes! Tiago, monstro! Quatro gols! Monstro é monstro! Final! Final de jogo! Carranca, seis! Guerreiros, gás a três! Jogão de bola! Jogão de bola! Os jogadores da equipe do Carranca, comemorando, agora correndo aí pro lado da torcida! Programa Cantinho do Futsal em você! Fazendo tudo isso acontecer pra você ver! Fazendo tudo isso pra você ver em especial o programa Cantinho do Futsal! Olha, acho que nosso time entrou focado, né? A gente sabia que ia ser uma decisão muito difícil. Tanto é que quem assistiu o jogo, acho que o placar não condiz com o que foi o jogo, né? Fizemos dois gols rapidinho, depois eles empataram, viramos e conseguimos manter a tranquilidade do jogo. E é o que eu falo, quando o coletivo tá muito bem encaixado, o individual aparece. Fui feliz em fazer quatro gols, tô contente porque ajudei o Carranca a ser campeão. E esse grupo é maravilhoso, acho que ao longo do campeonato demonstrou que a gente tinha um time forte pra ser campeão e conseguimos chegar no objetivo, que era ser campeão. Olha, tô muito feliz, né? Minha esposa tá grávida de sete meses, mandar um beijão pra ela, falar que eu amo muito ela. Matheusinho tá chegando. Eu acho que eu tô mais ansioso que ela, né? Não vejo a hora dele nascer. E vai vir com muita saúde e abençoado por Deus, se Deus quiser. É, férias são vocês de estar em todas as quadras aí, apoiando o futsal amador. Eu acho que isso é um incentivo pra nós. E eu só tenho que incentivar e falar pra todo mundo, siga o cantinho do futsal, porque é a única equipe que cobre todos os futsal amadores. Tamo junto. Obrigado, Thiago. Valeu, um abraço. Campeão? Então, se o time trabalhar bem a bola com nós, comigo, com ele mesmo, no outro time adversário, se abrir, não vai dar o passo. Mas se deixar chutar também, às vezes acerta, tem a sorte de fazer um belo gol. Agora, Marcelo, de onde você tirou essa coragem, esse dibre, que você já mais afoito do que ele? Você já parte pra cima, dá o dibre e sai na cara do gol. Então, eu arrisco, às vezes, jogar na lateral esquerda, né? Na Vars aí, na segunda, em Mauá, em Santo André. Eu jogo na lateral esquerda também. Comecei no gol, mas aí fui pra linha e agora jogando na lateral esquerda. Tô desenvolvendo um pouquinho, trabalho com escolinha de futebol também. Tranquei minha faculdade, mas eu trabalho um pouquinho. Então, tem uma prática de estar trabalhando com goleiro, jogando. Então, a gente tem uma pra acabar a decoência aí. Tamo aí, né? Demos sorte nessa daí. Menos vazada é mérito também, né? Valeu, grandes goleiros. Obrigado, hein? Valeu, obrigado. Vamos lá. Primeiramente, aí, parabenizar o Cantinho do Futsal pela cobertura. Quando a gente entrou na competição, a gente veio meio que desacreditado. Tipo, uma equipe desconhecida, né? Vamos dizer assim, que é a parceria que a gente fez com o Guerreiro Adonai e o Gaza. E, aos poucos, a gente veio a cada partida mostrando a determinação e o futebol que os meninos têm. Pra essa final, a gente sabe, nós sabíamos que a gente ia pegar uma grande equipe, né, meu? Do outro lado do Carranca, só jogador renomado aí, fera. E a gente teve a infelicidade de ter perdido um dos nossos jogadores, que é o João. Sabe, né? Então, acho que... O jogo de hoje, a nossa equipe se comportou muito bem. Desde o início, fizemos um a zero. Mas a gente tomou alguns gols por detalhes, né? Também pela qualidade do adversário. Mas eu acho que se o João estivesse em quadra também, eu acho que a gente ia minimizar um pouco dos erros que a gente teve. Poderia não ser campeão, mas a gente conseguiria minimizar um pouco. Mas, assim, os outros jogadores entraram bem também, conseguiram suprir a ausência dele. Foi uma ótima final. Parabenizar a equipe do Carranca aí pelo título. Parabenizar a equipe do Guerreiros Gaza também, pela determinação, pela vontade, pela humildade e pelo respeito. E deixar um grande abraço aí pra organização do campeonato. Pro Luizinho, Nego, Lico, pra todos aí que estavam envolvidos nesse grande campeonato. Foi uma ótima final. Vamos que vamos. Valeu. 14 mil visualizações. 10 mil visualizações. 7 mil visualizações. 7 mil. Nossa, isso é espetacular. Parabéns pra vocês. Muito valeu. Obrigado. O programa Cantinho do Futsal tem o patrocínio da Liga de Futsal de São Caetano. Professor Pio, 100% no esporte amador. Altec, excelências em IPIs. Janisson, publicidade promocional. Búfalos, o jogador que veste tem estilo. Zusa Esporte, a marca da sorte. Liga de Futsal de Santo André. Há mais de 20 anos no mercado de uniformes personalizados, a Repli produz uniformes esportivos desde o corte, a montagem e impressão direta no tecido com a mais alta fidelidade de cores. Temos os melhores equipamentos do mercado, tecnologia de ponta e os melhores profissionais para a criação de seu uniforme. Faça já seu orçamento e tenha seu time de uniforme novo, pelo melhor preço do mercado com a garantia Repli. Como vai ser esse time na Copa Santo André? Vai segurar esse mesmo elenco? Ou vai ter um elenco mais forte? Ou alguns jogadores vão embora? É assim, a gente perdeu só um jogador, que é o Felipe, né? Inclusive, vai jogar para o time da casa aqui. Mas a gente trouxe quatro, cinco peças aí de peso. Vai vir reforçado o time, vai vir forte. O Nego sabe disso. Preciso esconder, porque não adianta, né? Mas o time vai muito bem e a gente na Copa Santo André vai entrar com o carro A e B, né? A e B? É, A e B. Então, nós reforçamos os dois times para ter o forte, né? E a Copa Santo André que está no dia 20 aí, que parece que vai ter a... Dia 16 o Congresso. Dia 16 ou dia 20? Dia 16 o Congresso, isso. Dia 16 vai ter esse Congresso aí, provavelmente já tem muitas equipes aí que vão participar e também equipes de alto nível. Ah, não sabemos disso. Porque a Copa Santo André, na verdade, Santo André é o foco, né? Santo André, São Bernardo, embora Ribeirão Pires também é forte, hein? Forte. Mauá, tá bom. Mauá. Mas a gente, a Carranca, o Nego sabe disso. A gente optou por jogar aqui em Santo André porque eu acho que aqui é mais tranquilo, mais seguro, mas é um dos campeonatos mais organizados, né? A gente foi campeão ali no Teutono, né, Nego? Teutono Villela? É, isso. Desorganização total, né? Fomos campeões, eu lembro, no final de 9 a 2 do time lá. Mas... Esse é o mesmo elenco? Esse mesmo elenco. Ah, não. Tinha só o Felipe Lutava e vinha o Wendel que hoje você conhece o Wendel que está na China. Estava no Wendel, lembra o Wendel? Sim, sim. Estava com a gente. E ele estava com a gente. Mas, então, aqui é mais tranquilo, os campeonatos são mais organizados, mais responsáveis, né? E a gente não quer colocar o time da gente em qualquer lugar, né? Porque, segurança de todo mundo, vai família, vai todo mundo, até a gente pensamento nisso. É, você não é a primeira pessoa, eu até estava falando com uma pessoa sexta-feira lá no jogo, não gosta nada e quebrados. E muitas equipes de lá falam isso mesmo. Aqui, a região do Wendel é muito forte nas organizações dos campeonatos realizados. E por isso que acontece que muitos jogadores de lá vêm para cá para poder disputar esta competição aqui. Na verdade, o que difere é a... as organizações, as ligas, né? Isso. As ligas que diferem. Você pega uma liga de São Bernardo, você pega uma liga de Mauá, uma liga de Santo André, uma liga de São Caetano. Embora São Caetano, que nem eu volto a falar, não tem essas categorias principais lá. Mas a Copa Tamoia é uma Copa fortíssima, é como se fosse um municipal lá, entendeu? Muito time bom e muita gente também vem para ver esses grandes jogos que a Copa Tamoia faz. E eu não consigo entender como é que o João ainda não conseguiu. O João, o presidente da liga de São Caetano, não fez ainda uma reviravolta e começou a fazer aí essa competição aí do Municipal de São Caetano principal, porque ele fala para mim que existe, pode dar confusão. Mas como que vai dar confusão se a Tamoia está fazendo com várias equipes e jogos bons, entendeu? E por que que a... Tem equipe de tradição ainda na Tamoia. Você entendeu? Torcida, muita torcida. Muita gente lá, muita gente. E eu... a gente está cobrindo lá, o programa cantinho do futsal está cobrindo lá. e está vendo aí vários jogos maravilhosos e eu até hoje não vi nenhuma confusão nenhuma. Sexta-feira passada aí, até vou falar daqui a pouquinho, mas... O Daí, estava carregado de gente. Não tinha espaço para ninguém lá. Eu acho que a torcida do Gostanada e do Quebrados faz a festa. Muita gente. Vocês vão ver daqui a pouquinho aí o VT aí, de um jogão aí entre Gostanada e Quebrados, que foi um baita de um jogão, embora Gostanada perdeu no Quebrados, mas uma rivalidade entre amigos, né? Nossa, mas foi um jogão. E muita gente. E eu gostaria de saber o porquê que a Copa Tamoia é realizada e o Municipal de São Caetano não existe. Então, existe uma condição de fazer um convite aí para o João Fábio para ele poder vir aqui explicar direitinho, viu, João? É uma hora que você vai vir aqui com a gente aqui para poder explicar. Entendeu? Agora, voltando aí na Copa Santander, o reforço, você falou que vai agregar mais, né? Vai vir mais alguns jogadores para poder reforçar a Copa Santander. Isso, são cinco jogadores, né? E alguns desses elenco que jogou na Copa Transição vão fazer o time B, né? Então, vai entrar com dois suísos bem... Bem forte. O negro também vai vir, hein? Vou vir, vou vir. Vou dar ele... A gente, depois que você tinha falado para ele da Copa Santander, os próprios jogadores cobraram ele de entrar. Vamos entrar, que é uma Copa forte, e a carranca hoje tem que entrar. E eu tenho que te falar uma coisa. Eu pus a carranca nesse campeonato por você ter me cobrado isso. Eu falei isso para todo mundo. Nós ainda pedimos por que a carranca não entra na Copa Santander. Então, esse mérito é seu, né? É que, na verdade, a qualidade... Vocês estão mostrando qualidade. E dentro da competição tem o Nápoles, tem qualidade, o Bin Laden, o Capela... O Manos, né? O Manos Nápoles, que é fortíssimo. Fora outras equipes que a gente mal conhece, né, Alex? Mal conhece por aí, que também vem com qualidade. O Guerreiros, que o Marcelinho vai dar um jeito aí, né? de adaptar um time aí, não é, Marcelinho? O Marcelinho ficou de ouro. É, é muito dele. Então, são equipes que vão vir forte. E outra, a qualidade das quadras. O Noêmia, que tem uma qualidade de perfeição de quadra, que muitos jogadores se adaptam muito mais fácil no Noêmia, que a quadra tem espaço. É perto também da carranca. Entendeu? Perto da carranca. Ah, e mostra de lá. Entendeu? E outra, tem muitas equipes que têm muita qualidade, mas o que eu vejo é que também é difícil ter uma torcida. Sabe, como é que vocês organizam essa torcida? Como é que vocês fazem para poder chamar essa torcida para o lado de vocês? Sim, já começou do campo, né, Leo? Tem uma torcida muito forte. E a gente, durante a semana, vai avisando os jogadores, né? Põe lá na lousa, vai avisando os torcedores, né? E o que eu estou gostando da carranca, é o terceiro título que a carranca tem, né? Foi esse ano, dois. Esse ano, dois. Dois títulos, ó. Então, a torcida está indo, está gostando, né? O time está ganhando, está gostando. Então, cada vez mais estão vindo a torcida do campo, torcedores novos, a gente está se preocupando em fazer camisas e passando para aumentar essa torcida. Então, é isso. Já vem a vantagem, já vem uma boa parte do campo. E os torcedores que estão gostando do futsal, né? A camisa é muito importante. Camisa, prêmios para os torcedores, isso é muito importante. Não sei se vocês doam ou vendem essas camisas. É, a gente está doando nas camisas, né? Entendeu? E porque é injustiça você vender, na minha opinião, né? Um torcedor que vai lá, torce, perde seu tempo, lida a carranca, que é ir na festa lá, né, nego? Muito bacana, todo mundo compareceu. Isso é bom, Odair, muito bom. Isso reforça bastante a equipe. Acredito que todas as equipes de futebol de salão, no geral, teriam que também fazer isso. Para poder... Muitas das vezes é difícil, né? Você... Muito difícil, né? Então, você traz um torcedor que, naquela área onde vocês moram ali, tem vários times bons aí, hein? Sim, muitos times bons. Tem muitos times de futebol de salão e de campo também, fortíssimos. Ah, de campo tem o moleque, né? Que vai jogar contra, né? Que vai jogar contra a carranca, né? Contra a carranca. O moleque estava jogando lá na Copa Ébola, na semana? Não, o moleque travesso jogou o festival lá. Não, no festival, não. Do Elba. Contra a portuguesa. E é, como você falou, ali tem muito time. Então, é um bar aqui, um ali, já é um time ali, outro na esquina, outro. Muitos times. A carranca, ela está inovando. Quando o Odair chegou, chamou a diretoria dele, porque não é a mesma diretoria, assim. A do campo é uma, a sala é a outra. E vai inovando. Tem muitos torcedores que acompanhavam o campo, que hoje acompanham mais o salão do que o campo. Eles chamam isso pra si. Assim como você falou, é muito difícil. Esse fazer a camisa, dar pro outro. Tem muitos times que não tem essa estrutura. Porque tem que estar indo buscar jogador, tem que estar dando um auxílio pro jogador no café da manhã. E isso o Odair está conseguindo fazer hoje, na carranca. Está conseguindo trazer o torcedor, doando essas camisas, ajudando. E isso vai trazendo cada vez mais. Não é? Bom, mais um pouquinho de paciência. Vamos chamar mais um VT lá. Um VT aí da premiação, em especial, do Carranca, que venceu a equipe do Guerreiro. Vamos lá ver essa premiação. Daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos aqui com o Willian Bezerra. Willian, você sem jogar, carregou aí uma medalhona. E olha aí, em especial, da primeira Copa Tradição de Ouro. Hoje, um jogo espetacular. É. Quando o futsal, o pessoal costuma falar que é o sexto jogador, né? É a torcida. Acho que é o meu caso aqui. Eu sou colaborador aí do futebol. Muitos já sabem ter me acompanhado. Então, eu estar aqui hoje também é uma alegria, né? Uma Copa aí que o pessoal da tradição tem montado. Muito bem organizada, por sinal, né? Todas elas. Eu acompanhei todas aqui. O futebol tá precisando disso. De gente com força de vontade pra organizar e juntar o povo aí em torno do futebol. Então, sou um colaborador, sou um parceiro aqui, né? Do esporte, do futebol amador da cidade, do futebol do salão também. Tenho apoiado muito. Faz parte das minhas bandeiras que eu tenho carregado aí nesse período. Todo mundo sabe, né? Então, eu tenho acompanhado muito o futebol. E tô aqui hoje. Tivemos ontem dois aniversários importantes, né? O Luizinho também me acompanhou. É o aniversário do Alvinegro, depois o aniversário do Jardim Elba. Então, foi bacana também, né? É uma semana cheia de questões aí do futebol. Então, tô sempre à disposição aí do futebol. O futsal agradece a sua presença e também gostaríamos de também colaborar, olha, profundamente, já que nós já colaboramos com o nosso programa Cantinho do Futsal. Eu gostaria de fazer um convite pra você também, em especial. Gostaria de levar você lá no programa Cantinho do Futsal pra gente discutir aí assuntos do programa que só fala de futsal. Bacana. Tô à disposição. O Cantinho do Futsal tem abraçado aí a causa, né? Eu acho que é importante. Tem levado. O pessoal tem se comunicado. Muitas visualizações. Eu tenho acompanhado também. Eu dei um like lá na página lá. Então, tem muita coisa importante acontecendo. E vocês estão aqui pra mostrar. Quero também parabenizar vocês, tá? Pelo trabalho. Você, o Alex, né? O Zé também tem participado bastante aí. Temos nos encontrado em vários lugares. Quero parabenizar. Poucas pessoas dão atenção pro futebol amador da cidade. E vocês têm cumprido esse papel com maestria. E se vocês me convidarem, com certeza eu estarei lá pra dar uma entrevista, conversar, bater um papo sobre o futebol amador da cidade e dos projetos que eu estou me propondo aí na cidade a levantar as bandeiras. Ô, Luizinho, mais uma grande decisão, mais uma grande final. Um jogão de bola aonde prevaleceu aí a equipe do Carranca que jogou muito bem e virou aí de 6 a 3 em cima do Guerreiro Gaza. Jogo bom, né, cara? Jogo bom, jogo da hora mesmo. É o seguinte, a gente só tá provando que a gente não sabe fazer só carnaval, né? Como teve certas pessoas que falaram que a gente só faz carnaval. Então a gente tá aí agora na VARZ é a milhão. E é o seguinte, essa aqui foi uma das primeiras que, tipo assim, vai vir bastante aí, viu? Vai vir mais, é, tipo, surpresa pela frente aí, monstro, né? O nosso projeto é subir pra, né, pra primeira divisão. Entendeu? E por enquanto é isso aí. Mas, é, mais pra frente a gente vai fazer uma outra Copa também. A gente vai vir com tudo também. O Tebó também é de estar a milhão, né? Falamos aqui com o Luizinho que é presidente do Tradição de Ouro. Ô, Luizinho, forte abraço no seu coração e olha... Obrigado vocês aí pela, pela, né, força que tá vindo eu filmar, fazer essas edições aqui. Tamo juntão aí, viu? Tamo junto. Grandes jogadores, grandes organizadores de uma Copa espetacular. Volto a falar, correspondeu muito bem essa Copa, vários jogadores de nome. Isso, acho que é, faz parte das suas ideias em trazer aqui vários jogadores e várias equipes que participaram dessa grande Copa. A primeira Copa da Tradição de Ouro realizada aqui, ô, Lico. É verdade, Cidinho. Precisa fazer uma Copa boa, né? Só tiramos os federados pra fazer uma Copa mais nivelada. Nós fizemos com uma intenção e a Copa foi pegando proporção, tomando uma proporção e o que virou. Graças a Deus terminou tudo bem. Lógico que alguns ocorreram algumas coisinhas. Sempre há, né? Mas graças a Deus acabou bem. Vocês sabem que a minha vida inteira foi aqui dentro e minha primeira vez organizando. Mas graças a Deus terminou bem. E vamos... 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 Ô, Nego! Ô, Nego! Agora, como que é conseguir tirar os federados pra disputar essa grande Copa aqui que, olha, tem muitos jogadores de federado bons, mas também, além desses federados, vem vários jogadores de qualidade. Então, Cidinho, a gente tinha essa ideia de tirar os federados pra nivelar a Copa, porque como a gente sabia que era a primeira Copa, alguns times viriam mais fortes, outros talvez um pouco mais fracos. Então, a gente teve essa ideia de tirar os federados pra que ficasse nivelado. E graças a Deus foi um sucesso aí. A Copa foi bem disputada e teve uma grande final aí que encerrou com chave de ouro. Agora, Alicô, Carranca campeão, Guerreiros Gaza, fortaleceu muito essa grande final, porque saiu na frente, né, 1x0, depois o Carranca foi lá e conseguiu aí o gol de empate e conseguiu aí fazer essa grande vantagem de 6x3. Realmente, independente do placar, 6x3 não foi um placar elástico no futsal, independente dessa quadra. Parabéns pro Carranca e também pelo Guerreiro Gaza, que o Guerreiro Gaza deixou muitos times de tradição pra trás e foi um... estiveram muito méritos pra chegar na final e tem que pôr na cabeça que eles são grandes campeões também. Agora, Marcelo, nego, agora vem aqui a grande decisão e agora nada mais, nada menos que você poder entregar aí o troféu e as medalhas pros jogadores vice-campeão e também campeão. É, pra nós é um prazer enorme, entendeu, Sininho? É, a Copa fechou com chave de ouro, foi um sucesso. Eu queria agradecer muito vocês de ter dado essa moral pra gente. Vocês vieram aí e fizeram bastante dos nossos jogos. O cantinho do futsal é fundamental pra divulgação da Copa. Obrigado mesmo. Queria agradecer o Lico, meu parceiro aqui, que me ajudou muito. Ele manja muito mais de futsal do que eu. A gente tinha um espaço, ele acabou trazendo o conhecimento dele, me ajudou muito. O Pinguim me ajudou bastante. presidente Luizinho, o candidato a vereador o Willian Bezer, até o prefeito Carlos Grama ajudou muita gente. Então, a gente tem muito a agradecer a todo mundo e agora é curtir, comemorar o sucesso que foi a Copa. Obrigado mesmo. Tem um pagodinho ali também, depois daí, vocês estão convidados também. E aí, como o Niko falou, Sininho, Alex, parabéns, se o futsal sem vocês, não seria nada. Vocês estão, parabéns, e pode contar com nós o que deve é. É nós que agradecemos de coração também em poder participar de uma grande competição onde envolveu vários jogadores maravilhosos e também várias equipes maravilhosas. A gente que agradece de coração porque vocês, vocês é o foco. A Copa é o foco. Nós só viemos para mostrar. Valeu? Muito obrigado. Valeu, Sininho. Obrigado, gente. Boa noite. 3, 2, 1. Estão aqui com o Tony e o Kleber. Kleber, presidente, e aqui o Tony que é o fundador aí da equipe do Carranca que hoje suportou uma pressão tão grande aí da equipe do Guerreiros Gaza mas tudo deu certo. O Thiago que é um grande jogador foi lá e conseguiu colocar 4 golaços. O que vocês acharam desse jogão? Complicado, difícil. Entramos no campeonato sabendo que ia ser difícil. Montamos a equipe forte, focamos. O caminho é esse. Jogo a jogo chegamos no objetivo e conquistamos nosso objetivo. Equipe de parabéns, nosso técnico de parabéns só tem a agradecer. O que a gente veio para pegar, a gente pegou com essa taça aí. Estamos de parabéns. Agora, presidente, em especial, a garotada está falando que você não aparecia aqui. Hoje é a grande final e você veio. É, hoje deu para vir aí presidiar os meninos aí. Fizeram bonito na Copa, foram campeão invicto aí. O mérito é todo deles, o pessoal da quadra está de parabéns, e levaram o nome do Carranca à altura aí na quadra. Tony, o Daí, todos que fizeram parte aí da comissão aí da quadra, estão de parabéns. Agora, uma pergunta especial, Tony, você já está escrito lá no programa Cantinho do Futsal? Já, já, já estamos lá já. Já estamos acompanhando lá tudo. Já estamos lá já. É isso aí. E você, o presidente? Já estou lá, acompanho todos os vídeos, tudo que estão postando lá, nós estamos tudo curtindo e comentando. Obrigado pela presença de vocês e olha, campeão. Eu vou só agradecer porque eu vou falar, Cantinho do Futsal, mano, o trabalho de vocês é excepcional, divulgando o Futsal cada vez mais aí em Santo André. Nós vindo da Zona Leste, lá não tem muita divulgação, mano. Aqui em Santo André está acontecendo isso daí, a gente está de parabéns, vocês estão de parabéns, beleza? Obrigado, 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 presidente. Eu tenho que agradecer ao meu amigo e cameraman, o Alex, que está ali, ó, com a mão na lâmpada lá e segurando para poder fazer essa grande reportagem. Pode ser abraço, Alex. Eu quero contar vocês na Copa Santo André agora. E vamos embora, vamos embora, nós estamos lá. Obrigado, Tony, obrigado, Kleber. Valeu. É campeão. É campeão. O campeão voltou. Valeu. Obrigado, valeu. Obrigado a vocês. O goleiro Denis, o goleiro menos vazado da Copa Tradição de Ouro. Olha aí, Denis, grande goleiro. Forte abraço, Denis. Forte abraço, Denis. Olha lá, o Pinguim recebendo aí o troféu de artilheiro da competição, artilheiro da Copa Tradição de Ouro. Dalmo, que vai receber o troféu de vice-campeão da equipe do Guerreiros Gaza. O pessoal aí dando uma salva de palmas aí para o Guerreiros Gaza, que chegou aí com muita honra. Olha aí. Dalmo, capitão da equipe do Guerreiros Gaza. Aí o goleiro Marcelo. Aí o Marcelo, técnico da equipe do Guerreiro. o Lucas. Jogadores aí recebendo aí a medalha de vice-campeão da primeira Copa Tradição de Ouro realizada aqui. Olha lá, olha lá, olha lá o Marcelo junto com com o Willians. O Willians entregando o troféu de olha lá o Horácio. O Horácio, capitão aí da equipe do Carranca, recebendo aí o troféu da mão do Willians. O Willians Bezerra que deu aí, que entregou o troféu de o Thiago recebeu aí a primeira medalha. Horácio, o goleiro Marudênis, Xixa, campeão, Felipe, o Willians Bezerra entregando aí as medalhas de campeão para o Carranca. Campeão invicto e nesta grande decisão venceu aí a equipe do Guerreiros Gaza de virada por 6x3. um jogão de bola da equipe do Carranca. Jogão de bola. É, os jogadores. O Odair recebendo aí, recebendo aí a medalha de campeão também. Aí o presidente do Carranca recebendo aí a medalha. A diretoria do Carranca. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. E aí